Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui o nosso ajudante, nosso tagiário que queria gravar comigo hoje para mostrar para vocês essas peças que chegaram lá da Via Tucci Eu vou mostrar para vocês Via Tucci O nome do site é Via Tucci Via Tucci Via Tucci da Polícia E eu vou contar tudo para vocês, tá bom? Preço, vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem ver os modelos, quiserem olhar o site, tá bom? Então vamos lá Leandro esqueceu de dar oi para o pessoal, dar oi Leandro Oi Gente, a primeira coisa é eu já vi aqui para ficar mais fácil na hora do vídeo Ele vem nessa embalagem plástica Na hora do endereço, eu fiz o cadastro, deixei o endereço da minha caixa postal porque eu achei que vinha pelos correios Mas a encomenda veio pela Azucarro, normalmente quando é Azucarro você precisa fazer a retirada no ponto da Azul da sua cidade Eu não fui notificada disso e quando eu acompanhei e percebi que já tinha sete dias que estava parado na unidade da Azul e ninguém nem levava para a minha caixa postal e nem entregava para a minha casa Então eu fui até a Azul e fiz a retirada, então é bom você ficar atento nisso Outra coisa, essa embalagem é da filha Tucci Mas eu percebi que em alguns sites que eu colocava produtos no carrinho, que depois saia Não sei se vocês têm esse costume, mas eu sou a rainha de colocar produtos no carrinho Depois esquecer lá e nunca mais voltar Já percebi que uns dois a três sites que eu entrei e fui adicionando, quando eu voltava eu via que os produtos estavam duplicados Porque é como se fosse a mesma administradora do site, não sei se é a mesma empresa Então eu vou depois confirmar e depois eu deixo para vocês aqui no bloco de informações se isso é real e quais são os outros sites que fazem parte dessa empresa Eu normalmente compro roupas pela internet para os meninos, sempre mostro aqui para vocês Tem aqui o vídeo do Enxovado de Oxxo, tem vários pedidos que eu vou deixar por aqui para quem gosta, quem quiser assistir E comparado aos outros sites que eu estou acostumada a comprar, eu achei rápido Eu fiz o vídeo no dia 23 e no dia 3 já estava disponível lá na Azul Cargo e eu busquei hoje dia 9 Então ele ficou esses dias porque eu não sabia se ia vir ou se eu tinha que buscar Mas o tempo médio para chegar na minha cidade foi o dia 23 ao dia 3 E agora nós vamos aqui abrir E olha, eu coloquei aqui a embalagem, tá vendo? E o Léo vai me ajudar, né, filha? Vamos lá, pega uma aí, esconde uma aí Eu vou pegar uma aqui Estão vendo? Ele vem, todos eles vêm no saquinho, bem embaladinho, né? Aqui tem um tamanho, uma marca Aqui é uma camisa solo Tá vendo? Vamos pro próximo, Léo Ó, já Tá abrindo e vai para o outro, beleza? Ó, gente, isso aqui também é comprei pro Léo Que tem uma camisa ligada E um short de boletinho Olha, a gente mostra o seu Léo Olha, olha, uma regaca linda Olha, vai pra trás, vai pra trás Aê! Uma bermuda Vou pegar o bebê também pra vocês O tamanho Aqui, ó É um pijaminha pro Léo Short Bem gostosinho de malha Camilhotinha Aquela marinha mais simples, sabe? Mas quer um precinho pra comer Ai, que lindo esse amarelo É difícil? É só você tirar aqui, ó Fica fácil Você tira aqui e abriu É só tirar minha mão Olha, que lindo, gente A do Léo com esse amarelo Com esse Um short Ixi, o short Bem cobridão, ó Esse aqui é tamanho 8 também Ó, esse aqui é um short Que ele não é É tipo um boletinho Mas daquele mais grossinho, sabe? Não gosto muito da qualidade Desse short Vou pegar esse outro Que cinza Mas a camiseta Eu achei bonitinha E o ponto bonitinho Vai ficar super bom, sabe? Esse stonch aqui De color Que tá super em alta Nossa, que cinza Esse aqui é o do Léo Não é, gente? Ó Vou mostrar o preto aí Tá com a camiseta Ah, esse aqui é o meu, né? Isso aí, o meu tamanho Ó, esse aqui é do Josh É uma camiseta de um ano Eles estavam com uma promoção De peças a partir de R$9,90 Mas tava super difícil de achar Porque eu acho que já tinha que cantar No final do dia que eu olhei Mas achei fofo Ó, um patatinho Porque não tá de chuva Olha aqui Esse aqui ficou É muito lindo Que fofo Abre pra ver o meu cerveja, Léo Eu não tô acreditando, Léo Olha aqui, pessoal Ah, tem dois Abre Você pediu um do meu Papel de ojo? Olha, pessoal Eu pedi Uau, gênio Eu pedi o conjuntinho pra eles Igualzinho Dois cachorrinhos Desse pudomzinho aqui Aí pedi pro Léo tamanho 8 E pro Joshua tamanho 1 ano Que, desculpa, mas eu amo Bicheres iguais Pode abrir Enquanto o Léo abre aquela ali Vou mostrar mais uma camisetinha Que eu comprei pra Joshua Essa aqui A qualidade Eu gostei bastante Eu acho que É uma das melhores É da Jack Malhas As peças que vieram Desse fabricante Foram as que vieram Com mais qualidade E esse aqui É um pijaminha Do Joshua Tamaninho Camiseta E shortinho Mostra lá, Léo E agora Vou mostrar pra vocês O desfile Dos meus museus Com as nossas roupas novas Né, Léo? Vai lá, então Aguardem Tamaninho 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 E aí galera, gostaram? E aí galera, meu povo, das nossas escolhas de look, não esqueçam que o link da loja está na descrição aqui do vídeo e lá no nosso Instagram tem várias inspirações de look e várias fotos lindas desses modelinhos, falando neles não esquece de valorizar com o seu joinha e um comentário bem especial aqui que a gente vai dar coraçãozinho pra vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, Deus abençoe, tchau!